Em 21 anos vivido eu vivi a verdade Dentro dessa sagacidade no louco mundão Mas é que o sonho dos menor virou realidade E o rolê que era de bike hoje é de folhetão Eu tô na luta 5 anos na torre da luta Na trajetória firme e forte eu não tô à toa Porque eu não vim pro mundo pra agradar todas as pessoas Mas pra dar pra mim a coroa, vida de patroa A vida é uma roda gigante, não desacredita Enquanto você me critica eu forgo nas Maldiva Querendo digitar meu vulgo pra falar abobrinha E na playlist da sua filha só tem capelinha Agora vai ter que aturar porque eu vim pra ficar E mesmo você não querendo vai ter que aceitar Qualquer lugar que cê tiver ou que cê for colar A música do capelinha cê vai escutar Agora vai ter que aturar porque eu vim pra ficar E mesmo você não querendo vai ter que aceitar Qualquer lugar que cê tiver ou que cê for colar A música do capelinha cê vai escutar Eu tô bem, tô zen, tô tranquilão Livre de toda falsidade Nessa jogatividade No primeiro ataque nós demos cheque mate Eu tô bem, tô zen, tô tranquilão Livre de toda falsidade Nessa jogatividade No primeiro ataque nós demos cheque mate Em 21 anos vivido eu vivi a verdade Dentro dessa sagacidade no louco mundão Mas é que o sonho dos menor virou realidade E o rolê que era de bike hoje é de folhetão Eu tô na luta cinco anos na corrida louca Na trajetória firme e forte eu não tô à toa Porque eu não vim pro mundo pra agradar todas as pessoas Mas pra dar pra minha coroa vida de patroa A vida é uma roda gigante não desacredita Enquanto você me critica eu forgo nas Maldiva Querendo digitar meu vulgo pra falar abobrinha E na playlist da sua filha só tem capelinha Agora vai ter que aturar porque eu vim pra ficar E mesmo você não querendo vai ter que aceitar Qualquer lugar que cê tiver ou que cê for colar A música do capelinha cê vai escutar Agora vai ter que aturar porque eu vim pra ficar E mesmo você não querendo vai ter que aceitar Qualquer lugar que cê tiver ou que cê for colar A música do capelinha cê vai escutar Tô bem, tô zen, tô tranquilão Livre de toda falsidade Nessa jogatividade No primeiro ataque nós demos cheque e mate Eu tô bem, tô zen, tô tranquilão Livre de toda falsidade Nessa jogatividade No primeiro ataque nós demos cheque e mate Nessa jogatividade No primeiro ataque nós demos cheque e mate